Meu nome é DJ Ronilson Prime O DJ que faz a diferença Aqui é Graia Sound Se você não atende Eu tô quase louco Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vou chegando diferente na manhã Eu vou chegar na manhã Sem muita pressa, bebê Gaia Sound Só na manhã Sem pressa Gegê, o prêmio vai doidar tudo Gaia Sound Incrível Gaia Sound Para lhe falar de amor Vai me vai chegando sem muita pressa Agora a pressa A palavra me faltou Até perdi minha voz Olha meu parceiro Nigo Torpe Tá aqui com a gente O adversário do Umbi Fogo tá na área O Ricardo 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 Alô Ricardo E toda a galera O Pedro Trinagem O Bracirio Biel O da 5 e 10 O Clamino O Mil Grau Tá igual a gente Deixa eu ver O Bracirio Dom Pedro Tá na área Me doi a minha timidez Isso é tão natural Pra galera dançar Tá com o Ricardo Ele foi deixar que é o ali Revolta Eu ontem fui encontrar com meu bem Ganha Sound Ganha Sound E aí bebê O tempo passou E ela Como é que ela ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem Meu Deus Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Obrigado Obrigado por vir Passando o Mateuzinho Da Cabanagem E a galera da vida Do quem desenha o patrônico top Tá aí O que é que é O que é que é O outro foi casar Passarinha Patrícia Um abraço Pra Mathelle Reis O Matheus A Silvana E Emily Jagu O que é que é Eu sou seu amado Amante A Juca Aparecer no portão Aqui é a melhor A Juca Uma semana, ela fica comigo Ela casou porque de tudo ele tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Aqui no Estépiazinho Vivo Lembro com muita saudade aquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente é mesmo, é pra se abraçar E aí? E aí? Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babos E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo teu beijo roubar Ladrindo da Vila do Bairro 13 E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais uma, mais uma, mais uma, ó Parecia um sonho O que? A gente fica junto Andar a pé na chuva Dança Sem medo de amar Diz Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar Que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Isso é Gaia Sando E fazendo diferente Tchau, tchau amor Eu vou embora Gaia Sons Chegou a hora Atenção Juca comparecer no portão Aqui atrás rapidona Filho Te beijar pela última vez Prazer a chave do portão Anjuca O amigo Bacurau Pescado tá igual a gente Um abraço pra você Bacurau Por favor não chame O amigo Ney Reis Ele é sua primeira Duma Cleonice Tá aí com a gente Obrigado meu irmão Pois é E a nossa tropa Do malvador Janilson Passarinho O Iusso Alex Como eu Não se lê E já não Vivo mais Sem você E amanhã O agero Mixer Cachorro Mais um mototáxi Moral de Capone O melhorzinho O melhorzinho Que tá tendo O nome dele é Frank Mototáxi Tchau amor Meu amor Não vá outro entregar Vai trocando saudade Aqui é Gaia Sound Sem muita pressa, meu irmão Que o pé enxerga E aí, bebê? Carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Isso é Gaia Sound O Toca Tudão! O Toca Tudão! Que pra esse jeito aristocrata Venha me atrasar E aí, bebê? Léo da Letícia, obrigado, Boquinha Toda a galera É a primeira, deu uma vitória Um beijo pra você aqui do lado E o Nigo Top é Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Meão, 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 meão Não atrapalhe agora Meão, meão, meão Vitinho de TVG Tá no Gaia, o Vitinho de Vé Mas namorando em meu quintal Vem do Gaia que é seu sucesso Gaia Tráxia! Gaia Sound Vem do Gaia! Que o nosso amor Não pode morrer Gaia Sound Quando as espadas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você Mulher da Letícia, né? Eu serei amor O sereno Ardente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração DJ Ronilson Prime O DJ que faz a diferença Faz a diferença Bora tocar um pouquinho Pra galera Siga Porque Tô faltando Pra mim Vai nos que a plan Vai nos que a plan Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vai do aqui no dia Vim papaparopo Pedra e amor A espada É do som Gaia Sound Pedra e amor A espada É do som Gaia Gaia Vai mais uma Vem aqui de volta Atende muito Pra galera Muita coisa E o prêmio vai Tocando desse jeito Segura aí Você tá no gaio Meu filho Virá mais hoje Sane do Bacuri Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Aniversário do Nico Fazendo som Pedrinha Moraes Fazendo som Fazendo som Deixa o som da música Fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes A festa não tem hora Vim papaparopo Veneno Nago Melanzinho Ainda tudo obrigado Pela parceria Vim veneno Você sabe que você Vora em nossos corações Vim papaparopo A gente tá aqui Junto com o Nigo Top E a parceria Do aniversário Do Nigo Top Vamos dar junto Mais uma vez Vim papaparopo Vim papaparopo Pede pra galera do bar Pra eu dizer Se é uma água Aqui pra mim Rapidinho Vim papaparopo Vim papaparopo Falou bonita do bar Traz uma água Pra mim aí Filho Rapidinho Não tem mais Não é doido Não diga Uma coisa dessa Fazendo som Fazendo som Vim papaparopo Vim papaparopo Vim papaparopo Vamos dar aqui No forró Fica aqui Imaginando Tudo que a gente Vai fazer Você tá de Rebolado Faz uma noite De prazer A gente mora Pega a flagada E aproveita Pra você Pega a mãozinha Na parede Que eu te deixo Pede com maldade Toma toque Pega a mãozinha Contra ele Que eu te deixo Fome E pede com maldade Tome toque E agora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Lá e começando Tocar agora O brilho Que mudou E juro Pois não saberei Viver Pacureu pescado Tá na área O homem Tu é doido O que vai ser de mim Se tem você Não vou suportar Ver você E juro Pois não saberei Viver De joelho Vim com as teus pés Mas não vai Amor Eu te peço Eu te imploro Não me deixe Sobre E aí E aí Cachorrão E o Frank Fica comigo É o que eu digo Só te prender Vou morrer de paixão Estás em as malas Me abraça a morte E diz que não vai dar fazer Fica comigo É o que eu digo O Gil do Multinegro Tá aqui com a gente Obrigado O Gil maluquinho Nigo top O Blast do Natinha Patrô Carota Todo mundo É meu Incrível Gaiasal Um abraço Pra R.R. Fringos Arcanização Robinson Robinson Gaias Frudeira Avenida Neto Do Nava Jato Apontando o fuzil Me ama no pego Por um instante Me satisfaz Que eu tô de olho No lance Tipo Hollywood E aí Se controla a vida Vem por cima Vai no fim Toma, toma 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 Se controla a vida Vem por cima Minha impressão Toma 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 E turma, turma Rola a vida Vem por cima Vai no fim Toma Você já sabe qual é Quando você vê O meu Ganha sound Tá na hora De meter o pé O Paco não pescado Abraça o branco É mais um Tiago Clarice O que que exige o Brasil Tá todo mundo É É só isso O Paco não pescado Mas a ruxa Feita a tua fé Já tá enganada É rouba É rouba É café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca É pra relaxar E te deixar louca Eu penso quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado E vem tirar a roupa Fala Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem a rica Te deixo sem fala Não tem que te enganar Você não fica assim Fala Fala Quem que te machuca No sofá da sala E deixa maluca E aí cachorrão Elito E aí cachorrão O melhorzinho que tá tendo Você tá no Gaia Incrível Gaia Isso aí é a rodada menino CD de verão 2024.1 Fica falando muito na internet Meus criantes Pega um tiro na testa Ele te Ele te quer Ele te Ele te tenta Escarro guardado Na minha garagem Vizinho pensando Que eu fiz uma festa Ele me Ele me mexe Ele me Ele me detesta Fica falando Muito na internet Meus criantes Meus criantes Meus criantes Meus criantes Dá-lhe o Black A gente Metrax A maior potência De som de camarão Está aqui Gaia Sound Gaia Sound A brutalidade Para quem não me conhece Olá Meu nome é DJ Ronilson Prime Eu Prime 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 DJ Ronilson Prime Alô galera de Piraba Joga você pra cima Chega o Vizinho do Barco Chega o Vizinho do Barco Ganha Sound Amigo Té Amigo Té Tá igual a gente Descer na área Vale Vai rolar uma sequência Diferença e atras Paredão Gaia Sound É o Gaia Ei O Gaia Sound É o Gaia Sound A maior pessoa de Suta Rígida Chega o Vizinho do Barco Ganha Sound Ganha Sound Vou sair pra algum lugar Onde eu possa encontrar Alguém Amor Amor Cheguei de sofrer assim Você preferiu me trair E aí amor Sofrer Não vou Não vou Dá-me mais um É É É Vem meu cara Incrível Gaia Sound Dá-me Gaia Sound Romilson O amor Que sempre por você Deixa adeus comigo Meu parceiro Viginho DMG Melhorzinho Sentado Ganha Sound Eu tô à tua procura Oh meu amor Oh meu amor Me diz por favor Se você só quer Brincar com meu coração Menino vem me beijar Menino vem me beijar Venho logo Vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero Obrigado Bacurão Pescado Tiago Pescado Na área Vem me beijar Venho logo Vem me amar É melhor época Pra quem viveu aí Cachorro Gaia Sound Vem meu Gaia Agora é Gaia Sound Vem meu Mil razões Pra sufocar O amor Que eu sinto por você Eu vindo Montenegro Obrigado Meu irmãozinho Obrigado Pela moral Na verdade O cara tá rompindo fronteira Pra estar ao lado Da aparelhagem Do coração Você sabe que você mora aqui Nossos corações Jumbo Tamo junto Quero ser sua amante Não quero essa realidade Olha meu parceiro Moquinha Até aí Garoto Não sei se o que sente é verdade Entrou lá no passado Por ter me entregado A quem me jurou amor O que você quer? Eu sou sua amante Escala o boiú Que é tu Meu irmão Manda aí O cara é de uma De atração Manda Com teus olhos Os meus olhos Ouvi o som da tua voz O Nilson Prime Já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu? Eu sei Te perdi Não dormi Me acabei Nunca mais Volto atrás Foi demais Não me esse Tudo bem Sabe Deus Onde foi que eu errei Tudo bem Obrigado meu parceiro Rafael Guimarães Chegou a gente também Recebemos os cumprimentos Valeu mano Tudo junto Os meus olhos Vi o som da tua voz O Nilson Boa galera Bem com a gente Rapaziada Lá do esquina Tá aqui na área Hoje curtindo todas Desse gai Meu irmão Meu parceiro cachorrão Provoções e aventos Também ali na frente E detalhe A gente vai amanhecendo Barguri Barguri E botar pra doidá E botar pra doidá E botar pra doidá Três Dois Um Agora 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 E Da 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 E Da 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 E Da 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 E Eu tô aqui Com o Nilson Te dar um beijo gostoso E a nossa família Reis Meu benzinho Com você Eu vou ficar E pirada E seu linguagista Obrigado galera Vem me levar pra cama Eu quero ser tua mulher Eu quero Vem me levar pra cama Eu quero ser tua mulher Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo E aí cachorrão Vira tua cabeça Vai perder Tá com medo? Tá com medo Tá com medo jamais É É Não do modo não O amor E aí Deixa o gai a tocar Deixa o coração Depois se abrir O bagulho Tá conversando Fica torto Vem amor Vem amor Vem ver a noite especial Que eu te dou Eu fiz só pra você Quem não tem hora Pra chegar em casa De verdade Bota a mãozinha pra cima Quem vai chegar em casa Só seis da manhã Mãe do chapado Bota a mãozinha pra cima Aí Quem vai acordar Mãe do chapado É o meio-dia Mãe do chapado Faz barulho Aqui é Gaia Sound Te amo Vai me nascer Te amo Te amo Te amo Vai me begui Que você quer? Quero fazer amor Com você A noite inteira Até o amanhecer Curtindo o som Do meu coração De Dezalex Que nadinha Que comanda o campeão Solta o som aí DJ Que eu quero é dançar Junto com o JC Que agora vai tocar De Dezalex Que nadinha Que comanda o campeão Vem dançar nessa batida Que é o som do fantacão Ganha o que você quer? Ganha 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 Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou Tem o cachorrão Freque mototáxi Lá de Capanema Obrigado Meu irmãozinho É nóis sempre Obrigado Meu parceiro Cássio Tá aí Meu Deus E aí Marcelo E a vitória Você me feriu Mas Você veio Dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro Eu passei E aí E se Eu te aceitar De novo Eu vou sofrer Se eu passar Por tudo Essa comida de carinho É amigo do Nato Ereca É amigo do Play Sound Lá de Capanema Tá aí Guajira Tomara Que ele Te leve Pra viajar Fala bebê Fala E aí Que faça amor Contigo No banco De trás Do carro Te leve Pra jantar Naquele Restaurante Carô Mas deixa Te dar O aviso Deixa eu beber Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver Teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova De amor A nossa história Fica Mas a gente Tomara Que ele Me dá Viajar Lá pra torre E esconde Você Senhor Noiva Que faça Que Que faça amor Contigo No banco De trás Do carro Te leve Pra jantar Naquele Restaurante Carô Deixa eu beber Vai Mas deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Incrível Gaia Sound A brutalidade Do som Do Pará E aí galera Dá fim de dançar Um pouquinho Desse jeito Do nível escuro A gente vai fazer Aquela sequência Gostosa Aquela sequência Legal Pra quem vigiu O Prime vai Do que é Sanda aqui É Sanda aqui É Sanda aqui Eu descobri Amor Em teu olhar Eu E a nossa família Rei de piratas E a galera Do fecho Guardou a sair Da fila Com experiência Rogério Silva Tu vê Valeu Ao mundo Vou contar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Eu fiz esta canção Para Juliana Meu coração Amor Obedeceu Aí ó Pra Atacuar No erro Da minha alma Minha alma Minha paixão Escreveu Deixa eu tocar Deixa eu tocar Boa Caiaçã Galera do afim de dançar A gente toca Não tem ouro A lupa cura o pescado O Thiago pescado O Thiago pescado O amor Obedeceu Pra Atacuar No erro Da minha alma Minha paixão Escreveu E a Juliana É uma mulher Tão linda Que não descobri Ainda como Incrível Gaiaçã Ela é nega Pura Carinhosa Como aquela Pra quem quer dançar Se que isso é É maneiro A briga Minha chama Me jogar na cama Ela é Fruco mototax Em erupção E eu apaixonado Fico todo molhado Louco Louco De beijão E o Léo Da legista Incrível Gaiaçã Juliana Como eu Vereador da Águia Obrigado mais uma vez Vereador Turma Juntos Sim Obrigado Como eu Amo a Juliana Juliana Como eu Quero a Juliana Uma atrás da outra Seus olhos estão brilhando Ao me ver Tu deixas eu te tocar Incrível Gaia A brutalidade do som A brutalidade do som Seu corpo quer sentir Seu corpo ama Se rosque no meu corpo Me diz que ele ama Seu doce estejo Pra quem quer dançar A sequência Eu quero mais E aí? Se rosque no meu corpo Galera lembrando que hoje Domingo a festa Continua ter um grande Bingão pra galera E vocês são nossos Convidados especiais Eu quero mais Gio do Montenegro Beijos, beijos Boa, eu quero mais Beijos, beijos, beijos Anamor Não me deixes Meu amor Oh, oh, oh Anamor Você é O meu paraíso Depois de tanto tempo ainda A solidão não vinda Só pra me entristecer Amor quando não Saramá Cada paixão Faz Ganha sound Não desiste de encontrar Destruir, bebê, vai Parece um barco sem o mar Pra navegar Procurando por... Ai, saudade Ai, saudade, meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra... Amigo Norinho, pressão Amor de verão Velho e do meu parceiro Roger Roger Ando de Deus O Nili Daí também Valer Que meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera Quando o sol E o mar Te espero pra voltar O mesmo amor de verão E a primavera Quando o sol E o Vixinha TVG E olha só quem vem Cantar comigo agora Meu grande amigo Gerson de Rei É uma grande honra Cantar com você Meu parceirão Aroco Reis Vamos juntos Banda Incrível Gaias O Nilson Prime Pra você deixar o parque Na senhora O tempo passa e passa E eu sigo assim Querendo em meus braços Sem poder te ter E busco uma saída Para não sofrer assim Eu te quero ao meu lado Teu amor Só pra mim E agora eu choro Ao saber que não estás Tu sabes Meu amor Que eu te quero beijar O tempo maltrata O tempo mal É saber que não queres a mim Alina Como estou sofrendo Me queimar por dentro Pra você deixar Sentir que eu morro Quem tá tocando É o DJ Ronilson Pra e me porra Sabes que eu te quero Já liguei o dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da Caiação Se a intenção É me fazer sofrer Pra você que quer Dússia Pega a tua gata E aproveita Que é o seu momento Vem o seu momento Incrível Baby acalma Esse seu coração Vem aí Atende logo E manda localização Alô Alô Atende o telefone Bebê Vem aí Alô Alô É só um lobezinho Que eu quero com você Alô Bora vestir No DVD Vumitar no lugar É meu filho Bebê Alô Alô É só um lobezinho Que eu quero com você Deixa o vai do aqui Do namorado Prepara o chifre Que lá vem pedrada Porque o nome dela é Crescinha da Serenha Deixa comigo Obrigado meu amigo Bacurau Pescado Meu irmão A gente botou ele Toda a galera Tá igualzinho De paralelo Se a intenção É me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Isso aí é contigo Não é comigo Baby Acalma esse seu coração Atende logo E manda localização E aí bebê Quem tá tocado É o DJ Roninho Quem tá tocado Atende o telefone Bebê Alô Alô É só um lobezinho Que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Bebê Alô Alô É só um lobezinho Que eu quero com você Alô 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 Ganha saúde O amigo Ganha De tudo Incrível Ganha Teve as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara E aí Tudo que eu sonhei Incrível Ganha Saúde Contigo Eu quero ser Seu ombro Amigo Tu tens tudo Que eu procurei Fala o que que você quer Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos E o bichinho Sorrindo E também chorando Pra galera dançando Na manha Daqui um pouquinho Volta o maluquinho Pra galera até de manhã Seja como antes Nossas luz No mesmo volante Rua Nilson Rua Nilson Em direção A lua Obrigado meu parceiro Jean do Montenegro Tá lá em Jean Eu vou botar no setor dele Esse ano Lá no clube do 18 Do Montenegro Sucesso do meu parceiro Lourenço e Alonzinho Essa tá estourada Alonzinho O mitado e frundeira Pra coxer o sugo Ele dá pra nós Você Hoje Não É Sound Ganha Sound Bora E aí Obrigado Jean do Elcio J.P.U. O Sinai Abraço pra Marcelo E a Joyce E a Deide Valeu Fala um senhor Simplesmente romântico Você Hoje Não é mais A saudade Que tirava Minha paz Não adianta Apelar Sai postando Farra E beijo Não vai mais Me machucar Você perde o tempo Pra pensar Eu te dei tempo Pra voltar E nesse tempo Alguém chegou Chegando Cuidando Olha meu parceiro Rafael Bruto Olha meu parceiro Pra notar E que eu Não vou Esse é o cara Que tem moral Com a gente Aqui No Animal Bruto No Pará Gaia Saúde Toca BG Prime Vamos Vamos Daqui a Uma sequência De Marquinhos O ano Era 2002 E o Prime Vai Tocando Passando Marches Segura O chifre Quento te abraçar Mas você não quer Não sei porque Você mudou Tem o seu olhar Pra dar Agora Rafael Tá aqui no lugar também O parceiro Boquinha ali na frente Toda a galera Rapaziada Alô cachorrão Provoções e abenço Muito obrigado a você O Frank Mototax Descoração Meu irmão Detalhe Dia dos Pais Domingo Dos Pais Em Agosto Carroça da Saudade Capanema O nosso DJ Ricardo Vai estar lá Júlio Ei cachorro Obrigado Mano E o Bacurau Pescado Tá aí com a gente Esse Bacurau Tem história Amor Rafa Ô Bruto Segura O chifrão Mais bruto Do Pará Vamos lá Que no som Das Marcundes Não dá mais Eu não consigo Deixa um abraço A galera do Deus Seja louvado Um abraço Pra você estudar Ele não pode Ter fim Assim O Genho do Montenegro Junto com o Patrinho Carlos Pressão Minha primeira Duba Tá aí Tudo O abraço Do Prime Júlio Você Com o Nilson Isso não me deixe Op-cap Trem Paranico Top Aniversário do Nigo Tilgaia Do Caitezinho Meu irmão E de Eduardo Vai tocar O Mini Tupinambá O Mini Tupinambá Você vai sentir É o Treme Terra Ganha Sound Vai daqui no som Mas o barco Segura Opa Quero dançar Contigo Até o amanhecer Mas bem agarradinho Só eu e você Um som que foca Forte no seu coração DJ Irã Comanda A raça A multidão Foi essa Odisseia Bracelo Jigão O derrubi Já é do Quiloto Quarenta Tá igual a gente Subir Obrigado Jigão Ele quem faz A festa Pra todo Pobão Vem com Ruzi Está Que é Muito Bom Vem Beber Tocando Na batida E no seu coração Já tem pressão Seguindo aqui Um DJ Doido É 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 Fico olhando pro lago No que faço, sai tudo errado Incrível Gaia Vai! Olha o Gaia, toca no barco A gente não vai curtir Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vós vivem junto a mim Macurão pescado, ele trova Sua assessoria tá igual a gente Obrigado, Macurão! Incrível Gaia, sabe? Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras E o que eu quero é amar-te E viver junto a ti Gaiasal Incrível Gaia Eu? Não entendo mais você Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim Para o passar dos anos Mas não entendo mais você 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 Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Porque eu sou Coragem A gente vai até nove Dá o ensino Lá no Multinegro Para mim, meu amor Segura aí, Carlos Brasil Coração do meu coração Ganha saúde Fico a noite sozinho aqui Sem teus carinhos Sem você, meu amor Pensando e chorando por ti Não deixe assim Só que tudo o que passou Quero te levar Quero te beijar Pense mais uma vez Não me deixe, meu amor Quero te sentir Quero você aqui Vou só te amar Vou me envolver Com o novo super pop Vou amar você O águia de fogo Amigo maculhão pescado Homem do peixe Tomando tua desanhal Dos pacotes Vou me envolver Com o novo super pop Vou amar você O águia de fogo A inovação DJ, LC, Juninho Super pop Ela está de volta Amanda Olhe pra Deus A verdadeira marca do Melody Fico a noite sozinho aqui Sem teus carinhos Sem você mesmo Um abraço pra poder sair, Ingridinho As meninas de campanil Aí curtindo com a gente No bem Valeu Que passou Quero te beijar Quero te amar E se mais uma vez Não me deixe, meu amor Quero te sentir Quero te sentir Vai beber Vou só te amar Vou me envolver Viu tudo? Gai, a sádio Vou amar você Com o águia de fogo A inovação DJ, LC, Juninho É super pop Bora tocar um pouquinho de impressão Gê, seu maluco Falta Gê, seu maluco 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 Obrigado.